A arrecadação federal que inclui impostos e contribuições federais fechou o ano de 2011 com alta de 10,1%. Um valor recorde de mais de 990 bilhões de reais. Para a Receita Federal, os números refletem o crescimento da economia e da renda das famílias. A arrecadação continuará crescendo juntamente com a economia naturalmente de uma forma com crescimento a taxas menores do que foi em 2011, mas sempre crescente. Um dos maiores crescimentos foi nas contribuições previdenciárias, o que reflete o crescimento da massa salarial e do nível de emprego no país. Também sobre o consumo, o crescimento do PIS e COFINS incidente, portanto, sobre o consumo das famílias e das empresas. E também do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, que refletiu o crescimento da economia de 2010, que foi pago no início de 2011.